Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Bauru, o vereador Manelo Zila faz um balanço da audiência pública que discutiu quais foram os resultados da aplicação do novo Código de Obras de Bauru. A audiência pública foi realizada para que a gente pudesse fazer uma avaliação do Código de Obras que foi implementado recentemente na nossa cidade e a gente queria ouvir a população a respeito do que estava ocorrendo e se houve uma melhoria. A gente colhe posicionamentos antagônicos, mas sempre no sentido de ser proveitoso e de contribuir com a população, ainda há necessidade de alguma melhora, mas tem sido eficaz, tem melhorado a vida da população, especialmente em relação às aprovações e o tempo de aprovação e a CEPLAN tem trabalhado para que isso a cada dia seja mais eficaz e eficiente para atender arquitetos, engenheiros, técnicos em edificações, a população. Então a gente, enquanto Comissão de Obras, vem contribuindo com toda a sociedade, democratizando o processo, trazendo a população para discutir projetos e assuntos relevantes como esse do Código de Obras. Obrigado. 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 Obrigado.